Meu irmão, minha irmã, mais um momento, estamos chegando ao final de ano, e quando falamos final de ano, Natal, é o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos celebrar, lindar a vida, reunir as famílias, de poder fazer com que Nosso Senhor Jesus Cristo, o menino Deus, possa chegar, estar na sua casa, para poder ceiar, para poder brindar, para o encontro dos amigos, tenha um feliz e santo Natal, não tenha medo, não tenha vergonha, reunir a família, de avaliar a sua vida, de pedir perdão, de poder celebrar, de poder brindar, e Deus nascer na sua casa, na sua vida, no seu coração, na sua alma, Feliz Natal!